Começa a jogar, eu já vou marcar Fica lá no teto e correr pra ninguém me matar O drop vou chamar, é só esperar Aprende a fazer o bug e a partida eu vou ganhar Ô meu drop chegou, e agora eu vou matar você Sabe por quê? Porque na factor eu vou ficar E laraiaraiá O drop eu vou chamar, e laraiaraiá E se vir é grosã, e lararararará De padrão vou acertar, e lararararará Em cima da factory eu vou correr então Vou fazer bugzão, e depois vou chamar o drop e ganhar ladrão E você vai ficar procurando de onde é que vem o tiro Eu vou te atirar com a minha 4x, é, 4 vezes mais Na factory eu vou te mirando Eu vou te bugando Eu acerto tu, já derrubei mais tu Doni